E aí galera nerd, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonas e esse é mais um vídeo de Dragon Animes. E hoje eu trago pra vocês Xena, a Princesa Guerreira. Xena Xena foi criada no dia 4 de setembro de 1985 e foi até 18 de julho de 2001. Ela tem seis temporadas. Cada episódio tem de 40 a 41 minutos. O que? Não acredito. E galera, Xena é muito show, muito bom mesmo. Xena, ela fez uma pequena participação na série ECO. Que bom que você chegou. E é um dos vídeos que eu ainda vou falar ainda. Não me diga. O que aconteceu? Ela só ia participar de três episódios. Só que ela surpreendeu muita gente. Então o que aconteceu? No último episódio era pra ela morrer. Então o criador da Xena não quis que ela morresse e deu uma continuidade para a Xena. E a Xena teve sua própria série, que é a Xena, a Princesa Guerreira. Fãs sério? Era só um personagem que ia participar da série ECO e ia morrer logo, né? Ela foi feita pra morrer. Só que não, ela não morreu. Galera, a Xena é muito massa, muito massa mesmo. E aquele gritinho de guerra que ela faz? A série da Xena é baseada sobre a Grécia Antiga. E tem muitos deuses, né? Tipo Poseidon, tem Minotauro, tem gigantes e muitos outros. A Xena também tem uma amiguinha, é uma amiga guerreira que participa de tudo com ela, que acompanha a ECO, direto na sua aventura. Precisam de uma garota com chaca. E ela também tem muitos fãs, né? Dizem, né? Dizem que as duas tem um pequeno caso. Será que é verdade? Eu não sei, né? Falam a boatos e muitos fãs também, né? Que é aquelas fanfics, né? Foram criadas já sobre a Xena e a Gabriela. O sucesso da Xena foi tão grande que teve várias revistas, teve jogos da Xena também. A Xena foi uma grande febre da época dos anos 90. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço aos meus pais por eu ter nascido nessa época e ter acompanhado, né? Eu acompanhei bastante a Xena. Eu assistia muito com a minha avó, né? A minha avó me incentivou a assistir a Xena. E, cara, eu não me arrependo até hoje. Muito bom. Você que não assistiu ainda... Você que não... Você que... Tá fazendo a minha cara. Você que não assistiu ainda, assista, galera. Xena é muito show mesmo. Fez parte da minha infância. Tenho certeza que fez parte da infância de muita gente aí. Então, deixa aquele like lá, delícia, tá? E não se esquece de se inscrever no Instagram. Tá aqui, ó. Arroba Dragoninus. Tá aqui, cantinho pra vocês dele. Galera, valeu e... E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.